Tão segura Baby, rebola pra mim que eu quero ver Se tu quer me ter, tamo desdescendo que vamo fuder Fica tranquilinha, pode vir sem medo Hoje a revoada é cinco noites de prazer Vou te pegar na hidromassagem Escutando Bob Marley Sei que tu gosta desse clima Tão regular menina, por cima da pica Vejamos o copiano pra fuder minha vida A bandida fala que ama Pedindo pra fumar da planta Ela se amarra no Corolla Menino jacaré na minha estampa A bandida fala que ama Pedindo pra fumar da planta Ela se amarra no Corolla Menino jacaré na minha estampa Baby, rebola pra mim que eu quero ver Se tu quer me ter, tamo desdescendo que vamo fuder Fica tranquilinha, pode vir sem medo Hoje a revoada é cinco noites de prazer Vou te pegar na hidromassagem Escutando Bob Marley Sei que tu gosta desse clima Tão regular menina, por cima da pica Vejamos o copiano pra fuder minha vida A bandida fala que ama Pedindo pra fumar da planta Ela se amarra no Corolla Menino jacaré na minha estampa A bandida fala que ama Pedindo pra fumar da planta Pedindo pra fumar da planta Ela se amarra no Corolla Menino jacaré na minha estampa Pedindo pra fumar da planta 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 Obrigado.